Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbate. Os dias passam e as novidades não param de surgir na única fábrica de foguetes a céu aberto do mundo. Como se já não bastasse a grande quantidade de Starships em produção, agora temos mais um se juntando ao grupo. Desta vez foi o SN18 que teve sua primeira peça avistada, um Trustpuck, que vamos chamar aqui de suporte de motores. Este componente fundamental é responsável por aguentar toda a força dos Raptors no momento do lançamento. Além de contrar a tubulação vinda dos tanques que alimentam os motores, tanto com metano quanto com oxigênio líquido. Podemos ver mudanças futuras nesta parte, afinal atualmente ela só suporta 3 motores Raptor otimizados a nível do mar, sendo que ainda deve entrar nesta baia outros 3 motores, só que desta vez otimizados para o vácuo, o que provavelmente também deve alterar o domo inferior. Quem também deu as caras foi o mais novo protótipo do Super Heavy, o BN2. Mesmo com o BN1 ainda nos estágios iniciais de montagem, já pudemos observar o domo superior, o que indica que o ritmo de construção dos boosters está acelerando e em breve devemos ver outros BNs aparecendo por boca tica. Mas para o Super Heavy voar, pelo jeito teremos que ver o pad orbital ficando pronto, afinal os pads A e B aparentemente não tem estrutura para aguentar um booster de cerca de 70 metros de altura e mais de 3.600 toneladas, com vários motores Raptor cuspindo fogo simultaneamente. Este deve ser o motivo de vermos tantas pessoas trabalhando nesta área da zona de lançamento. Diversas novas tubulações começaram a tomar forma e montes e mais montes de materiais chegam a todo momento. Se pudermos levantar uma hipótese, ela seria que é possível que os sistemas de supressão de som, utilizando água, linhas de combustível e cabeamentos de todos os tipos de sistemas, estão sendo instalados de forma a suportar uma operação do Super Heavy, que tende a ser muito mais complexa e perigosa que a do Starship, principalmente neste primeiro momento de testes. E já que estamos falando de Super Heavy, quem agora está subindo na vida é o BN1. Parece que a montagem das sessões finalmente começou dentro da High Bay. Ainda é pouco perto de tudo que tem a ser feito, mas o BN1 já tem atualmente o mesmo tamanho da sessão inferior do Starship. E devemos ver algumas novas peças pré-soldadas sendo movidas para dentro do edifício para dar continuidade ao processo. E os Raptors danificados do SN9 foram levados de volta para as instalações da SpaceX, muito provavelmente em McGregor, Texas. Os SNs 44 e 46 devem passar por inspeções para determinar as causas que levaram às suas substituições. De acordo com Elon Musk, os danos foram leves, mas não sabemos se essas unidades serão reparadas e poderão vir a ser instaladas em um Starship no futuro. Enquanto isso, o SN9 recebeu seus dois novos motores Raptor, o que acabou por atrasar em mais alguns dias tanto o teste estático quanto o possível voo de 12,5 km. Mas passada essa rápida troca, vimos no último dia 20 de janeiro mais uma janela de teste se abrir, mas todas as tentativas acabaram sendo abortadas. Uma delas nem foi culpa da SpaceX, pois um motorista desavisado invadiu a zona de restrição terrestre, fazendo com que toda a operação fosse interrompida imediatamente. Lembrando que a segurança é muito mais importante do que qualquer teste que possam realizar, mas se eu fosse o guarda de Bocatica, teria dado uma bela canetada no infrator. Mas falando de quem pode usar estrada sem problemas, tivemos a movimentação do SN7.2, o novo protótipo de tanque que testará a liga de Asinox 304L com uma espessura de 3 mm. Lembrando que até pelo menos o SN18, todos os Starships são produzidos com a mesma liga, só ligeiramente mais grossa com 4 mm. Este tanque mais leve já foi colocado em seu pad, e boa parte das estruturas necessárias para os testes criogênicos estão devidamente instaladas. Então devemos ver em breve este pequeno e poderoso protótipo ser preenchido com nitrogênio líquido e submetido a pressões na casa das 8 atmosferas. E esta hora que sua mente vai entrar em hold, pois o SpaceX comprou recentemente duas plataformas de petróleo. Não, não será dessa vez que o Elon Musk vai trair as energias renováveis e abraçar um frentista de posto. Renomeadas como Phobos e Deimos, as duas luas do planeta Marte, estas plataformas serão depenadas, reformadas e adaptadas para servirem de pede de lançamento dos foguetes da empresa. Parece contra-intuitivo, visto que o mar não é um lugar extremamente estável, mas o lançamento a partir de navios plataforma não é nenhuma novidade, tendo inclusive a China uma embarcação deste tipo operacional. Mas desconfiamos que se trata do primeiro movimento para quem sabe futuramente realizar voos internacionais, conforme o Elon Musk mencionou há alguns anos. De qualquer maneira, os lançamentos em alto mar têm diversas vantagens, desde que sejam operacionalmente seguros. E vamos tentar responder a pergunta que todos me fazem. Quando voa o SN9? Neste momento, as informações que temos a respeito das restrições no espaço aéreo de Boca Tica é que se estendem de 21 a 24 de janeiro. Quanto ao fechamento das rodovias, temos agendado para os dias 21 e 22. Então devemos ver um novo teste tático ocorrer em um desses dias, para então a SpaceX decidir a tão esperada a data do voo de 12,5 quilômetros. Mas o que você não pode esperar para fazer é se inscrever no canal e ativar o sininho, além de deixar o like neste vídeo para sempre ficar atualizado de todas as novidades do Starship. Muito obrigado aos membros do Space Orbit por tornar este canal possível, e torne-se você também um membro a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios como acesso antecipado aos vídeos, informativo das missões, lives exclusivas e muito mais. Então um beijo no coração de vocês, até mais, tchau!